Boa notícia para nós, corintianos, mesmo perdendo o jogo, mesmo perdendo para o Ceará, tem a Copa do Brasil com o Flamengo, o Andrés fez a coisa certa, dispensou o senhor Osmar Lóz, que é uma perna danada, sabe? Uma perna, não faz o time jogar, não faz o time virar, o time corre errado, faz uma coisa extremamente errada, e você agora na Rádio Canal Crack Neto pode ouvir, aí vamos ver em quem o Andrés vai pensar em relação a ser o treinador da equipe do Corinthians, eu acho que tem três nomes aí, Dorival Júnior, Luxemburgo e Jair Ventura, eu ia no Jair Ventura.